Teve a apreensão de cocaína na MGC 381, no trevo de acesso à Vargem Grande. Foram 26 embalagens, totalizando 2 quilos da droga. Ela estava com um homem que conseguiu escapar dos militares. A apreensão ocorreu depois de uma denúncia. De acordo com a ocorrência, o denunciante informou que um homem estaria transportando drogas e disse que o caminho que ele fazia aí passou tudo certinho. Por isso que eu ponho curiós pra cantar aqui. Ao chegar na rodovia, os policiais viram o suspeito em um ponto de ônibus próximo ao trevo que dá acesso à Vargem Grande. Só que o homem percebeu a chegada dos militares e fugiu entrando em uma mata e não foi alcançado. Percebeu de longe, quem está fazendo o trem errado percebe. Na região, os policiais conseguiram apreender os 2 quilos de cocaína. O material foi então levado pra delegacia. É, Vargem Grande. E aí, aquele é aquela sacolinha, né, Lamoniê? De fazer chuk, né, diretor? Falando de chup-chup, sacolé. É, colocar maionese? É, maquilina e maionese não, meu filho. Isso aí fora. É.